Olá, amigos do AU, bom dia. Falamos hoje aqui do Hospital Santa Terezinha, o nosso grande centro hospitalar e de tratamento de saúde na região do Alto Uruguai, onde está nesse momento o prefeito Paulo Poles. Ele veio ver as melhorias e a implantação de um novo equipamento de raio-x no hospital. Uma das melhorias, não é, prefeito? Bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos que estão aí ligados no AU. O que é importante dizer, Júlio? Essa é uma das partes de investimentos que acontecem no Santa Terezinha. Você pega aqui, esse investimento do novo raio-x, com o investimento da recuperação daquele que tem, agora nós estamos com dois aparelhos. Você imagina, é mais de mil exames por semana que são feitos aqui. Então, você passou aqui pelo Santa, é um canteiro de obras isso. E você imagina, são 500 pessoas aqui trabalhando aqui dentro, diariamente, com todos esses equipamentos. E eu tenho dito isso para ti, Júlio. O Santa Terezinha é o nosso maior plano de saúde. Então, nós temos que cuidar dele, nós precisamos cuidar em ter novos equipamentos, em ter melhorias de serviços. Agora, também, a gente precisa ter a conscientização regional também, que não dá simplesmente para nós, sabe, e assim, avançando, avançando, avançando os serviços, também precisamos fazer um equilíbrio de contas. E o Santa, há muito tempo já o contrato com o Estado não equilíbrio. Então, o que acontece? Todo final de ano, o município de Terezinha tem que colocar recursos, porque senão começa a atrasar salário, começa a atrasar serviços. E aí, como é que fica? Então, a partir de agora, nós vamos apresentar um balanço para todo o nosso, a nosso conselho administrativo, nosso conselho que cuida da parte aí, são várias entidades. E depois vão chamar o secretário de saúde da região também, para dizer, olha, nós estamos investindo no Santa. Nós conseguimos recursos do Estado para investir, mas só que o dia a dia, o custeio, pagamento de servidores, pagamento de, né, todos os profissionais que tem aqui, o Santa é um dos hospitais mais resolutivos do Estado. Então, as pessoas precisam compreender isso. E a região sabe do que eu estou falando, porque metade dos atendimentos é de Eixim, agora a outra metade é do, de todo o Alto do Lua é Gaúcho. Então, é isso que nós quisemos vir aqui mostrar os investimentos que estão acontecendo, para que as pessoas compreendam a importância que tem o Santa Terezinha. Prefeito, essa semana, Eixim, novamente, foi reconhecido desta vez, pelo belo trabalho que está sendo feito também na área da saúde, né? Isso, Júlio. Na verdade, esta semana foi o tema da saúde mental. Como eu tinha saúde mental e turismo também, foram duas áreas que nós conseguimos avançar muito. nesse período. Até por conta dessa pandemia, a parte da saúde mental teve que ser muito trabalhada, também a parte da drogadição, do alcoolismo, e fizeram um baita de um trabalho na Secretaria de Saúde, na Diretoria da Saúde Mental. Foi muito legal. E o turismo também, que é a nossa linha de turismo que você acompanhou, que é um trabalho magnífico, que é feito não só na parte de quem vai fazer a parte presencial, o passeio, mas também de quem está lá vendendo produtos, vendendo serviços, mostrando o que a nossa cidade tem de potencialidade. Então, é um momento bom que a gente tem que aproveitar e agradecer às equipes, porque as equipes é que fazem esses prêmios de ir para a cidade de Eixim. Prefeito, alguém pode até achar que a gente é chato. Na verdade, nós temos responsabilidade. Isso. Vacina com a Covid, presidente. Exatamente. É um tema que nós temos que tocar sempre. Aqui, eu sempre fui muito forte e muito firme nessa questão. Você sabe que a Eixim tem vacina à vontade. Você sabe que está aberto aquela, até a Pfizer Baby, agora de seis meses, até três anos incompletos. É só ligar para a UBS e marcar, porque são ampolas de 12, então a gente não quer perder, por isso que é marcar. Mas para quem tem 18 anos ou mais, vai em qualquer UBS, 18 anos ou mais. Precisa fazer a segunda, a terceira, a quarta, não importa. Vá fazer. Agora é importante que você faça, porque está aumentando e aumentando muito. E você sabe que lugar de vacina é no braço do nosso povo. Eu sempre disse. E nós somos uma das cidades que mais vacina e mais protegeu as pessoas por conta disso, porque nós vacinamos. E a vacina é o único meio seguro e eficaz para nós evitar o contágio. Não tem outro. E tem para todas as faixas etárias, né? Tem para todas as faixas etárias. E é vacina segura, vacina comprovada. Você quer dizer assim, ah, porque o prefeito vai tu tomar. Eu tomei já as quatro doses. A última foi em agosto. Então assim, eu não tenho problema nenhum. E quero dizer para vocês, essa vacina, estão aí nas nossas UBS, funciona. E são já todas testadas. E é importante que você proteja a tua família. Tá certo. Daqui um dia tem festa de Natal, não é, prefeito? É. Agora é dia 3, vamos fazer a abertura do Natal. Aliás, nós vamos largar um concurso semana que vem da melhor foto. Nós vamos divulgar. Preparem as fotos que vocês estão fazendo aí com os nossos efeitos de Natal, que a partir da semana que vem vai ter. E para as 10 melhores fotos, vão ter esse passeio turístico gratuito, com jantar, inclusive. Então, se liguem que vai acontecer logo, logo isso. Prefeito, ótimo fim de semana. Muito obrigado, Júlio. Obrigado a todos vocês. E não esqueçam, né? Lugar de vacina no braço do nosso povo. Tá bem? Olha aqui, ó. Raio X novo e uma equipe maravilhosa aqui fazendo as coisas andarem. Tá bom? Um abraço. Aula Online. A informação em tempo real. Tchau. Tchau.